Bom dia amigos do programa Vale Esportivo, está no ar mais uma edição aqui na sua ValeTVBrasil.com.br e Facebook.com.br ValeTVBrasil. Hoje o cenário aqui é diferente, o cenário sempre é usado para bater papo da voz do povo e a gente pediu uma permissão ao Jamil para bater papo com ex-jogadores do Goianésia, craque comentaristazinho, o Ilha Guerreiro jogou no Goianésia, jogou lá no Jaraguá, passou para as outras equipes também, é o nosso convidado. Bom dia, craque comentarista. Bom dia, Jota. Bom dia, William. Felicidade de ter um amigo meu aqui participando com a gente, então levar todas as informações do Goianésia, todas as histórias que a gente passamos junto e o Ilha é um lendário, o Ilha Guerreiro, um amigo meu pessoal, um cara que vestiu muito a camisa do Goianésia e sabe o caminho certo para o Goianésia criar suas vitórias na competição. O Ilha Guerreiro, né? É Guerreiro de verdade ou é lá que aconteceu com o Guerreiro? Bom dia. Bom dia, Jota. Bom diazinho. Guerreiro é guerreiro. Guerreiro nunca desiste da batalha. né? Fico muito feliz de estar participando aqui desse programa, Jota. Dividi na mesa com o Zinho. Já dividi muitos campos com ele, quando jogamos junto com o Goianésia. Apesar que ele não gostava de tocar bola em mim, gostava de tocar bola só no Mauricinho, no Grega e no Ni, mas estou muito feliz aqui dessa participação. Você era o cara que dava a força lá atrás para ele, né? Opa, não bate no neguinho não que se bater vai devolver aqui atrás, né? Inclusive, joguei com o Héctor por duas oportunidades e fui muito feliz. O Héctor mandava eu fazer uma posição ali, ficava na contenção, segurando a onda ali e eu fazia. Descia de jeito nenhum? De jeito nenhum. Na época tinha o... como que era no lateral direitinho? André. Tinha o André. E eu ficava na esquerda, segurando ali. O Héctor gosta de uma gracinha, né, Jota? Segura, porque o negócio é uma hora o gol vai sair, falavam assim. Uma hora o gol vai sair, ele é engraçado. E saía? Saía. Saía, o momento certo saía. Ele gostava de ter uma defesa bem compacta e na frente os inseguravam a bola. Ele gostava demais desse esquema de jogo. Tá certo, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações. Notícia boa para o torcedor do Goianésia. O Goianésia não entrou no campo, mas ganhou ontem, né, Zinho? Ganhou, hein? Por exemplo, o tamanho do Brasil da Evangélica. E a gente vem comentando mais você durante a semana, né? Falou que o Trindade ia ganhar de gulhada. A gente veio cá surpreendendo. Falou que ia ganhar, né? Falou? Não, a gente... Falou pra mim o número da Mega Sena aí, pra mim, na rica. Tomara, tomara a Deus que as cerdas mudam. Mas é tanto eu como você falou, que o Goianésia... O Goianésia ganhou do Paráuna, mas não foi o jogo fácil, que o Trindade abriu o e que ia criar muita dificuldade. E acabou, surpreenderam o Trindade, ganhando de 1x0. E o Goianésia agora sim, Jota, só depende de si. Ô, Jamil, você sabia que ele falou que o Goianésia ia ter um presente? A gente teve um evangelho que ganhou do Trindade. Pois é. Ele falou no programa ontem que ia ganhar. Tem sorte. Falou lá o Mega Sena pra nós, nós trocou. Colocou o Goianésia na primeira divisão. Aí o Goianésia, se não ganhar, aí tem que apanhar de cinto mesmo, hein? Aí não, hein? É só ganhar dentro de casa e agora, gente. Jota, mas na verdade, aquele time que ganhou do Goianésia aqui na estreia, eu não achei aquele time ruim, não, cara. Não, deu uma canseira domingo. Deu uma canseira, deu uma canseira que esse cara, eles entram em campo e dão a vida ali. Eles se doam, cara. Gostei daquele time. Tá certo. Então, daqui a pouco a gente volta após o intervalo comercial, pra ficar definitivo, a gente bater um papo, relembrar do Goianésia e pegar palpite do Willian Guerreiro também, que é jogador plata da casa de Goianésia, teve algumas passagens boas pelo Goianésia, inclusive duas vezes com o Everton Goianésia. Daqui a pouco a gente volta. Com mais de 20 anos de história, a Farmácia Naturalis é referência em manipulação e homeopatia. Contamos com profissionais altamente preparados e os melhores produtos e serviços para sempre oferecer o melhor a você. Aliando tecnologia e inovação com conhecimento e experiência, desenvolvemos a fórmula secreta para cuidar e valorizar o que você tem de mais importante, sua saúde. Estamos na Avenida Goiás 330, Setor Central. Fale conosco pelo 3353 3066. Fale conosco pelo 3353 3066. Condomínio Meridian, conquiste o melhor da vida. Fone 3353 2751. A Jofegê Mineração Goianésia pertence ao grupo Jofegê, que há mais de 55 anos tem a responsabilidade de oferecer qualidade nos produtos e serviços oferecidos no mercado. A Jofegê Goianésia oferece os melhores corretivos de solo para todo o estado de Goiás e Mato Grosso, com indústria de mineração localizada no município de Vila Propício. Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor. Grupo Jofegê, qualidade que fica. Quer um plano de assistência que cuide de você e da sua família? Conte com a Divina Luz. Aqui você encontra planos de assistência completos que te amparam em todas as horas. Descontos especiais nas principais clínicas médicas e odontológicas, hospitais, laboratórios, farmácias, entre outros. Sempre pensando no seu bem-estar e da sua família. Entre em contato e saiba mais. Avenida Goiás Sul, número 1637. Informações pelo 3353 1468 ou 3353 3082. WhatsApp 98559 9956. Para o café da manhã, para o lanche da tarde, para toda hora, café Taiti, o melhor café. Inaugurado o Golaço Futebar. Espaços para campo sintético, quadra de areia, bar, espaço para festas e aulas de futebol. Golaço Futebar. Agende seu horário. Telefones 984 106067 985001886. Golaço Futebar, Rua 27 Esquina, com Avenida Brasil, em Goianese. Tudo que você precisa, em material de escritório esportivo ou papelaria, você encontra no Bazar do Professor Alcides. A maior diversidade em produtos, tudo em calçados e vestuário, qualidade de atendimento, as melhores condições e os menores preços. Tudo isso para sua satisfação. Venha para o Bazar do Professor Alcides. Avenida Rudá, Vila Brasília. De volta no programa Vale Esportivo, aqui na valetvbrasil.com.br, trazendo as informações para vocês do Goianese Esporte Clube. E excelente notícia para o Goianese, hein? A produção passa para mim agora, viu, Zé Matheus, que o Goianese está na briga 100%, sabe por quê? Porque ontem a Evangélica aprontou para cima do Trindade, venceu o jogo 1x0. Edson Silva foi o salvador da pátria do Goianese, ele que marcou contra o Goianese lá, domingo passado, agora balançou de vez. E a notícia é excelente, né, Zinho? Ótima notícia, né? Agora sim, o Goianese é mais vivo que nunca na competição, só dependendo de si, né, para conseguir o acesso. Mas agora é fazer o seu papel de casa, né, Jota? Vai pegar o vice-líder da competição, né? Que é a equipe do Novo Horizonte para a Meri, equipe dura, equipe forte, se batida. Então agora tem que fazer o papel de casa. E agora coloca na tela para a gente a classificação do campeonato goiano. O crack de catalão tem 19 pontos, Novo Horizonte 18, Goiânia 17, quarto, Goianésia 13, 15, quinto, Trindade 12 pontos, Jaraguá o sexto 12, Sétimo, olha a Evangélica, sete pontos, oitavo, Jataiense 7, penúltimo colocado, Santa Helena 4 e o América 4 pontos. Essa classificação aí, William, você que é boleirão, antigo e tal, agora está na mão do Goianésia. Só depende do Goianésia agora, olha para você ver, ó. Só depende do Goianésia. Número de pontos e tudo. Só depende do Goianésia, Jota. Jogando em casa não existe outro resultado. Eu tenho certeza que o Arthur Goianésia está trabalhando na sua equipe para entrar para cima e ganhar o jogo. Você que trabalhou com o Everton duas vezes aqui no Goianésia Sport Club, o que é que ele está pensando nesse momento agora? É nós? Vamos segurar ou vai para cima? Na verdade o Everton é bem tranquilo, cara. Ele é um treinador já experiente na gíria do futebol, um cara rodado. Ele sabe, ele não fica desempregado, ele tem a sua equipe, ele tem os jogadores de confiança. Eu tenho certeza que os jogadores vão se doar ao máximo pelo Everton. Pelas críticas que ele recebeu, pelas críticas que falaram dele, falaram dos jogadores. Eu tenho certeza que o Goianésia vai ganhar esse jogo domingo. Mas ele não estava jogando, não tinha criticado também, né? Não, lógico, lógico. Só que o cara quando ele vê de fora ele tem uma visão diferente. O treinador não. Ele trouxe os jogadores porque ele confiava nos jogadores. Ele confiava, ele confiava que o Nonato ia fazer gol, ele confia na sua zaga, ele confia no goleiro. Se depender... Esse goleiro não está confiável, não. Oi, o Jota. Não, mas ele é quatro, cinco falhas que ele teve, Zinho. Oi, nessa não confoco você não, ganhou. Tudo bem, é opinião. O que acontece? O cara foi formado no Goiás. Mas não dá para aliviar o goleiro. Ele levou, entregou três gols, fazendo pênalti, saindo jogando errado. E depois está rebatendo tudo, hein? Aquele gol lá contra a Evangélica, sei não, vizinho. Mas para você ver, para você ver, o Everton confia no cara. E isso é importante. Ele confia no goleiro e o goleiro pega confiança. E na hora que precisar de verdade, na hora que a batata assar, eu tenho certeza que não só o goleiro. Oxalá, que Deus te... Não só o goleiro, mas todos os jogadores vão dar o máximo. E eu tenho certeza que o Goiás vai subir, porque a diretoria montou um time e foi para subir, viu, Jota? E aí, Zinho, concorda com o Willian ou você discorda em certos pontos? Não, o time tem que buscar o equilíbrio. O time no Goiás mesmo, com esses dois resultados positivos fora de casa, ainda não tem o equilíbrio. O Goianés já tem que montar o equilíbrio. O Herb, o forte do Herb sempre foi o equilíbrio. Não é normal a equipe tomar... Teve sete jogos, em todas tomou gols, só não tomou gol contra o Goiânia. Então, que empatou 0x0, então está errado. Tem que buscar o equilíbrio e tem que ser agora. Agora é a hora do Herb buscar o equilíbrio da equipe. Posicionar certinho os dois zagueiros. Os dois zagueiros, o Martinez entrou, deu o equilíbrio total para a defesa, mas os outros dois que estão do lado não passam a confiança, o goleiro não está vindo bem. Só que agora é a hora de confiar nesses jogadores. O Herb trouxe, o Herb tem que confiar neles, tem que dar credibilidade para eles, tem que dar confiança para eles, porque agora é a hora do Goianés conseguir seu resultado positivo. O que é? O Goianés tem que ir bem agora, de domingo para frente. Se o Goianés for bem de domingo para frente, vai conseguir seu acesso. Mas até agora deixou a desejar mesmo. Mas espero que o Herb arruma. Eu nunca vi um time tão mal organizado, cuidado para o Herb, igual o Taís do Goianés. Isso é notório. Ele levou muito gol, ele não levou gol. Gol demais. Você vê que só ficou um jogo sem tomar gol, que foi contra o Goiânia. 0x0 e agora deu uma diminuída, graças a Deus. Não, mas não tem... Levou só um, pelo menos. Estava levando três. Não, mas não pode tomar o gol. Não pode tomar o gol. Mas fica bem rigoroso. Não, mas se quiser... Ganhar de dois a um é normal. Não, mas mesmo... É, dois a um, mas assim... Não pode levar três gols, o gol está levando. Agora levar um gol e não ganhar dois a um é bom demais. Não é que eu sou rigoroso, Jota. É porque... Eu já trabalhei com o Herb, eu sei que ele... Eu e o Willian trabalham com ele há muito tempo, sabe que ele prioriza sempre a defesa. A parte defensiva. Então, quer dizer, se a gente está jogando com três zagueiras, a gente joga com três volantes, você não pode dar brecha para o contra-ataque, você não pode deixar esse espaço entre meio e defesa. Você não pode deixar brecha. Você tem que ser um time organizado, um time compactado dentro do campo. Um time sabendo fechar os espaços. E isso não aconteceu com o Herb. O Herb sempre ia ser o forte do Herb. Uma passagem que eu vou citar aqui, que eu citei até meia semana, Jota, você lembra? Que o Herb jogava com três zagueiras, colocava o Willian no lado esquerdo, ali pela lateral esquerda. Fala o Willian, não passa do meio. Viu o André pelo lado direito ali e colocava três volantes. Um time arrumadíssimo, um time compactado. Um time que a gente ganhava agora, talvez, pelas peças que tem, né, Willian? Até muda o esquema, porque tem jogadores de mais qualidade. Então, a torcer para que o Goianese vai ser. Para a gente encerrar o programa, que foi curto hoje, infelizmente, é o programa mais curto hoje. Qual que é a mensagem que você fala, como ex-jogador, como torcedor do Goianese? A partir de agora, o que tem que ser feito, Willian, para a gente chegar firme? Quem sabe, até brigar pelo título, porque joga contra o Crack, contra o Indade, contra o Novo Horizonte aqui. Os três concorrentes que estão brigando. Só o Goiânia que vai dar as derrapadas agora também, a gente não joga. Ô, Jota, eu tenho observado o time do Goianese, é um time muito experiente. Eu tenho certeza que nessa reta final, o time do Goianese só tem a crescer. A bola não vai queimar no pé do lateral direito, não vai queimar no pé do Nonato. O time do Goianese só tem a crescer agora, o time já pegou perna, o Osh está jogando bem, já melhorou. Então, o recado que eu deixo para o Goianese é que tem gente que ainda confia em vocês. Tem muito torcedor que confia em vocês, principalmente aquelas pessoas que fazem parte do Azulão do Vale. Como eu, como o Zinho, muitos outros jogadores. Tenho certeza que confia em vocês e boa sorte e esperamos vocês na primeira divisão. Tá certo, a produção coloca os próximos jogos do Goianese, a quarta rodada dessa última, desse segundo turno, né? Nós estaremos América e Santa Helena, quem ganha, Zinho? Jogo duro. América. América, quem ganha, Willian? América. Craque e Goiânia, eu vou no craque, você, Zinho? Empate. Você, Willian? Vou no Goiânia. Goianese e Novo Horizonte, Azulão do Vale, 2x1. Lá, contrário ao Zinho, Goianese vai levar um golzinho, você, Zinho? Goianese é 2x0, sem tomar gol. Sem tomar gol. Goianese é 3x1. É. Jataiense, Evangélico, eu vou na Evangélico, 1x0. Jataiense, 2x0. Você, Willian, o jogo vai ser 0x0. 0x0. Trindade e Jaraguá, 0x0. Trindade. Você? Jaraguá. Jaraguá tem que perder, gente, pelo amor de Deus, Jaraguá tem que perder. Você tá falando torcedor. Ah! Tem a opinião. O Zinho falou 2x0, falou Jataiense 2x0, porque o Daí está lá, é amigo dele. Não, não, ué. Ai, 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 conheço o Senegro. Olha, o Jamil tá aqui, o Jamil, o Jamil, o Jamil, se você quiser até participar, pode. Olha só pra você ter um negócio, você também tá, você tá falando isso pra me provocar. Você vai, antes da bola rolar, você vai, você pega o elenco da Jataiense e pega o elenco da equipe do... Mas antes da bola rolar também, você falava que a Evangélio ganhava do Trindade, pega o elenco do Trindade e pega o da Evangélio. É parecido, só molecada, os dois, ué. Tá certo. Aí pra você ver. Então tá bom, vou discutir com você não, que tá em cima da hora. Na próxima eu vou chamar o William mais pra gente debater, que eu vou por você nas enrascadas, que você vai ver. Eu gosto. Vambora, um abraço, obrigado, William. Um abraço, Jota, obrigado pelo convite. Um abraço, neguinho, um abraço. Um abraço, Jota, com Deus. Um abraço, William. Você tá feio demais com essa barba. Não, estilo, ué. Ai, ai, ai. Estilo, né? Falou, quando eu errei. Abraço, a gente volta amanhã com mais um programa Vale Esportivo, tamanho do Brasil. A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São duas unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida. A Jofegê Mineração Goianésia pertence ao grupo Jofegê, que há mais de 55 anos tem a responsabilidade de oferecer qualidade nos produtos e serviços oferecidos no mercado. A Jofegê Goianésia oferece os melhores corretivos de solo para todo o estado de Goiás e Mato Grosso, com indústria de mineração localizada no município de Vila Propício. Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor. Grupo Jofegê. Qualidade que fica. Grupo Jofegê. Qualidade que fica. Condomínio Meridia. Conquiste o melhor da vida. Fone 3353-2751. Meu nome é Patrícia Lauane, eu tenho 16 anos e eu fui a vencedora da 11ª edição do concurso do Toro Otávio. Para quem vai participar do concurso, o que eu tenho a dizer é leia bastante, reescreva várias redações, peça dicas aos seus professores e não desista. Porque se você não desistir, as chances de você alcançar o primeiro lugar, o segundo ou qualquer que seja já são imensas. E mesmo que você não alcance nenhuma classificação, toda essa sua preparação vai ser muito importante para toda a sua carreira e vai ser coisas que ninguém vai poder tirar de você. Concurso de redação Dr. Otávio Construtor de Sonhos. Você escreve o seu futuro. Inscrições abertas para alunos do 9º ano. Procure a direção da sua escola e participe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho